Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, eu quero que vocês prestem atenção nas informações que eu vou passar. Peço desculpa ao som de fundo, mas eu vou continuar passando as informações. Ontem foi divulgado a antecipação do calendário da segunda parcela do auxílio emergencial para quem não é do Bolsa Família e claro que gerou algumas confusões, principalmente para os beneficiários do Bolsa Família e algumas pessoas pediram para me fazer outro vídeo explicando como é que vai ser feito esses pagamentos. Primeiro, você que é do Bolsa Família, você segue esse calendário, certo? Esse calendário não tem alterações, não importa o benefício que você vai receber, não importa quanto você vai receber, esse calendário continua o mesmo. Então, a alteração que teve, a antecipação que teve foi para quem é? MEI, autônomo, desempregado, invisível, tem o cadastro, mas não recebe o Bolsa Família. Leo Maroto, foi igual à primeira antecipação? Não, foi diferente. Por quê? Porque além do saque ser antecipado, ele antecipou também o depósito. Então, você vai poder mexer no seu aplicativo antes do prazo que estava estabelecido. Eu vou trazer mais uma vez as datas. Por favor, preste atenção. Qualquer dúvida, você deixa nos comentários, tá certo? Então, vamos lá. Nascidos em janeiro, o depósito vai ser feito dia 16 do 5 e o saque dia 31 do 5. Nascidos em fevereiro, 18 do 5, saque 1 do 6. Nascidos em março, 19 do 5, saque 2 do 6. Nascidos em abril, 20 do 5, saque 4 do 6. Nascidos em maio, 21 do 5, saque 8 do 6. Nascidos em junho, 22 do 5, saque 9 do 6. Nascidos em julho, 23 do 5, saque 10 do 6. Nascidos em agosto, 25 do 5, saque 11 do 6. Nascidos em setembro, 26 do 5, saque 14 do 6. Nascidos em outubro, 27 do 5, saque 15 do 6. Nascidos em novembro, 28 do 5, saque 16 do 6. Nascidos em dezembro, dia 30 do 5, saque 17 do 6. Então, essas foram as alterações. Mais uma vez, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai te responder assim que for possível. E eu peço desculpa ao som de fundo, mas infelizmente, às vezes a gente faz vídeo com esse pequeno incômodo, mas sempre dá para passar as informações, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer alteração que tiver nesse calendário, eu trago para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.